Se quer cai com o popô, novinha tão cai Caraca, tá lagado o chat, que isso? Tô rodando com 30 FPS, meu Deus do céu Loucura, valeu Kaisin pelos 4 meses, valeu Bartzin pelos sub Valeu Kaslu pelos 13, valeu Willzin pelos 3, K1 pelos sub com Prime É nóis O cara marcando stream, dá um sub aí, vocês verem É brincadeira, hein mano Mano, só eu que tô pesado aqui, véi Geral, né É esse Cristo aqui, véi, que tá pesado É não, pô, que tava mais de boa Vão embora, quando você tá de uma cumbeira aí, sai fora O JM tá aqui, mano Ixi, uma mulher hoje, uou Negrinho mandou 5 reais Vai, Vô, que você aqui Ai, Vô, que você aqui Ai, Vô, diferente de mim? É nóis, pai Eu tô com 150 horas lá, e você? Rapaz Toma, vai Ai, Mitch, mexe com quem tá quieto, Mitch Rapaz Eu não tô vendo smoke aqui não Eu tô aqui todo dia Fala o que quer Eu tô aqui todo dia Eu tô aqui todo dia E não vejo smoke Pois é Fala o que quer Ouve o que não É, igual você Que eu tô aí todo dia E fala que eu não broto Não, Mitch Eu tô te vendo aí agora Esses últimos dias Porque tu arrumou uma mulher aí E tá fazendo roleplay, viado Só por isso Rapaz Larga dias, rapaz Tá trazendo informação de fora pra dentro Não, me contaram Eu vejo um bicho todo dia aí, mano Que isso, mozinho? Que isso, mozinho? Tomara que outra mulher Ô, minha mulher não Falei errado Tá, vamos lá Tropa, seguinte Temos aqui três contratados hoje Essa aí deve ser Itália Um, será, mano? Mas já Rápido desse jeito não é possível Ah, não Você tá rápido nas coisas Será, viado? Boa, biquinho Oi, eu acho que ainda Não tem máscara ainda, tá? Não tem máscara ainda, né? Pente de reparo grátis Ai, meu Deus do céu Boa 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 Parabéns Parabéns Boa Boa Tá descateado Boa, Smoko Boa Só espero que a polícia não venha Porque senão vai dar bigode pra vocês, Smoko Já é? Vamos lá Ué Atirou Ué Rapaz, Smoko é o único bandido que eu conheço Que não sabe manusear uma arma Tá, vamos lá Essa mulher aqui Pronto, aí, ó Aí, ó Já chegou um brindado aqui, viado Aí, do exército ainda Só atirar Não, não, não Só atirar Pera, 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 pera Pera, pera Por que vocês estão correndo, viado? Meu Deus, viado Por que vocês estão correndo, viado? Aí, ó Agora correu Já vai levantar suspeita, viado Que loucura é essa, mano? Tão em choque Meu Deus, viado Por que vocês correndo, mano? Tá em choque? Você Achei que era pra correr, ué Ué Agora vamos meter macho daqui, né? Tá que Certeza que ele diz Você é a massa também, tá, VK? Então, geral, qual é a mão na mão? Não, vamos meter macho aí, véi Isso aí Vamos na moral Andando na moral Sem correr, na moral Ô, véi Pra que essa correria aí? Chamos Os coisas também Fazer o bagulho lá na favela Vem cá, contratado Bora aí, contratado Bora, gente Vem cá, contratado Bora, bora Vem comigo Tem polícia subindo? Tem uma barca Vamos, vamos, então Agora, vai Agora corre, né? Já que já tem polícia subindo Agora vamos embora Agora fuzeu Ô, véi Não sei pra que vocês saiam correndo, viado Viu? O helicóptero ficou desesperado, mano Olha o arrastão do Chris Tá acontecendo Aí levantou suspeita, chat Não achei um músculo Porque eu não tenho terror aqui comigo, não, filho Se der ruim, tá tranquilo Eu nem me morro Eu nem imaginei que a polícia ia vir, chat Entendeu? Qual coisa vai pra favela, mano? Qualquer coisa vai pra favela, viado Sem parar pra aplicar, tá? Não, não pega arma na mão Não pega nada Fica de boa Pode meter macha? Vai, vai, mete macha Mano, você senta a ver Muita viatura Tenta despistar e vai pra favela Tenta despistar e vai pra favela Ai, meu Deus Meu carro bugou Bora, contratado Bora, contratado Vai entrar, vai entrar Vai entrar, vai entrar É, porque tem PRS Aqui no caminho Aí vão vir atrás de mim, ó Fica vendo Nossa, ainda bem que foi atrás de vocês Que não sobrou nenhuma pra nós É, veio tudo pra cá Ó, qualquer coisa Quem tá dando fuga aí, mano Se vê que não vai conseguir Só sobe pra favela, tá ligado? Demorou, já brotou mais luz aqui É melhor do que vocês rodar Qualquer coisa, viado Vocês vão pra favela Nós posicionamos e arrebentamos os coxas Dá nada Nossa, só tanto de polícia aqui pra frente, chat Vou cortar o caminho aqui pra esquerda Deu nem tempo de gravar a história, mano Foi foda, hein É, atrás de mim não tem ninguém Cara, eu tô ouvindo um helicóptero Mas não vejo, galera Não sei se tá atrás de mim Não tô vendo Vocês estão em fuga ainda? Eu tô indo pra favela, tá? Tá, tá, tá Traz os contratados aqui pra favela, meus amigos É, viado Deixa eles dentro da loja de roupa aí por enquanto Que já a gente fala com eles Ó, quem tá sem polícia Sobe Se a galera que tá com polícia aí atrás Não conseguir dar fuga Aí sim vem pra favela Mas o L tá aqui na favela Mas quem deu fuga vem pra favela Vem pra favela Calma, calma Não, não quebra ainda não Não quebra ainda não Senão vai dar bigode A galera não tá posicionada Tá, beleza Mas o Greg, de qualquer forma Tá na favela, Fox É, eles viram a gente entrando pra favela Tá, tá suado Entra, pega a posição Pega a colete de baú, arma Só veio você Tá Ô contratado, espera um pouco aí, mano Nós já já abriu tua situação aí Tem polícia não Então tudo aqui Acho que o helicóptero foi embora Só fazer um barulho aí, cara Ó, máscara aqui, chat Mas o carro do Luca Põe lá Eles tão tudo atrás Da cyberflex Ó, eu dei tudo aqui Tá, vem pra favela Que tão rápido Olha aí Tão atrás do Cauê, acho Ó, eu quero que... Ó, dois L na favela Deixa eu falar Eu quero que se posicione Morro, esses bagulhos Já vai pegando posição aí, rapaziada L lá em cima Tem um L lá em cima Tá até na posição Tomar uma aguinha aqui Quem é que tá dando fuga? É você, Cauê? Beleza Viado, qualquer coisa Sobe pra favela, viado Na pior, nós quebra a polícia Tá ligado, Cauê? Mano, faz o seguinte, então É, sobe pra cá Vem uma galera aqui já Desce o P1 Fica marcando Se a polícia vier atrás do Cauê Nós enche de bala e fé, fio É Nós vai encher eles de bala Só espera um pouco Assim que eu falar já Você vem, demorou? Ó, chegamos aqui na P1 Aqui, conseguimos dar fuga, velho Boa, boa, boa Pessoal, quem precisar de kit Engaça, irmão Eu peguei outro Eu tô aqui no baú, fechou? Ô, Biruta Vem aqui na casa Pode Pode vir já, Cauê Ó, geral pega colete Lá no baú, viu, rapaziada? Viu, ó Que quebradeira é essa, velho? Quem é que tá Que isso, mano? Que isso, Kid? Que que é, viado? Que tiroteada? É esse, mano Que isso Viado é toda hora Uma sucateada Que doideira é essa, maluco? Viu pela P2, viu? Pode vir, Cauê Pela P2? Putz Então vai, 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 vai Entra primeiro Deixa ele entrar primeiro Ele tá indo pela P2 Só entra, só entra Eles provavelmente agora Vão querer invadir Acredito eu Cuidado com ele aí Cuidado com ele aí do exército, tá? Não é pra sair da favela Não é pra sair da favela Já pega a posição do morro aí, rapaziada Demorou Gabi Tem L aqui em cima No morro assim Eu digo nas casas do morro aí Que é mais pressão Tem uma vaga na minha casa Pegar mais munição, chat 190 Pegar mais uma sem munição, mano Pegar outro colete Vou usar um Vou pegar outro reserva Pra não dar bigode Pega meu L Eu acho que agora não vai dar não, tropa Deixa eu usar aqui rapidinho Ai, que foi mal Pegar aqui colete Quem que tá chorando aí, meu Deus? Precisa anotar esse aqui, BK Mano Precisa, precisa, tá ligado? Mas qual coisa depois anota, coi? Alguém tem o número aí do Viga aí? Ainda? Eu tenho, eu acho Deixa eu ver aqui Vê pra mim se você tem ainda, Fox Manda aí Peguem comida, bebida aí Nas lojinhas aqui da favela E já estoca aí na mochila Nossa, ô Gabi e me Vocês estão trazendo comida aqui, vai Vamos comprar Comprar mais um pouco Compre umas pra mim Aí eu te dou dinheiro Eu até compraria Só que eu não tenho mais bagulho Mais bolso, tá ligado? Mano, engraçado No dia que a gente falou, véi Ô, e pior que a polícia, mano Nunca mais arrumou problema com a gente Depois que teve invasões Não quiseram invadir Só foi falar, né? Parece que os caras estão até na minha live Escutando o que eu falo Ó, viatura aí na frente Os parques estão tentando recuperar corpo Não estão? Confere aí Tem um corpo aí na frente da favela, ó Como é que eu sugo, chat? Oi Eu vou botar O que eu falo aqui Ou o que é como a gente eu... Pode falar aí rapidinho É... 735265 Tipo, os caras foram pra... 735265 Tem que botar o que? 0555 antes, né? Tem, tem Fala, pica-pau Fala, pica-pau Ô, deixa eu te falar Teve um conflito aqui, velho Agora na frente da favela Que perigo, hein? Que perigo Vocês estão sacanais, né, mano? Dá fuga, dá fuga E ainda vai atirando, né? Deixa eu te falar Vocês vieram atrás, Vigaradas A gente não tem... Vocês vieram atrás do que, caralho? Vocês deram tiro na porra do Cristo Não, não, escuta Olha, você nem sabe o que aconteceu, velho Chegou um cara lá Escuta, escuta, escuta Você não deixa eu falar, Vigar Chegou um cara lá Nós em reunião Tá ligado? Contratação Chegou um cara lá Atirando em nós, pô Tentando matar a gente Entendeu? E aí, e aí? Não, não foi a gente E por que quando vocês deram fuga agora Vocês deixaram dois policiais tirados aí? Não, mas aí também não foi a gente Foi a Penha que passou aí E aí a favela foi de onde? Não, aí dá Pois é, mas aí tem duas famílias aqui Se você não sabe agora, né? Nós dividimos a favela Duas famílias? Mas assim, tanto mais fraco Aí foi a Penha que atirou Duas famílias nessa favela aí? Isso, nós e a Penha Nós e a Penha Entendeu? Pois é Aí a polícia vem aqui e dá tiro Não sabe nem o que tá acontecendo na situação, pô Vocês antes de atirar Vocês chegam e comunica Tá, mas vocês vêm até a favela A gente ficou com medo, mano Ué O tanto de polícia Ué Não Não foi nós que atirou, ô Vigarada Tu tá de graça, viado Tu já tá querendo que eu me estresse logo cedo contigo, meu amor? Tô te ligando pra resolver o problema E não ter atrito, cara Tu é foda, hein, mano? Não, tô resolvendo Não, tô resolvendo Papai, não tem que ter um equívoco aqui entre a gente Entendeu? E a polícia Tá com medo da polícia, né? Ah Eu entendo, é medo, é respeito Eu entendo o que é isso Ô Vigar, viado Eu entendo o que é respeito Ô Vigar, deixa eu te falar Você sabe que a última Você ia tomar um couro com coça, né? Um couro com coça Porque a gente podia ter acabado com a vida de vocês aí Só que você, como é engraçadinho Bota um engraçadinho pra fazer palhaçada, né? Não adianta falar que não foi, que eu sei que foi Ele me falou que você mandou ele vir fazer palhaçada Foi eu que mandei Certo? Foi você que mandou, isso mesmo Então você aprenda a apanhar e apanhar calado Tá? Porque se não fosse aquele comédia Matando 12 pessoas na favela Ai, viado, sim, viado, sim, viado Porque se você chegar pra mim e dizer assim Não, realmente eu respeito a puta Eu não tenho certeza Eu nem chego aí na frente Tá bom, viga, tá bom Eu vou até desligar, viado Porque eu acho que você tá muito mais pra frente, lembra? Eu vou tocar as gemaradas O ego já inflou, já Ai, começou, tá bom, tá bom Faz o que você quiser 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 Tchau, valeu Falou, é nóis Procurar o que fazer, viado Tô com papo hoje Pra comédia não Já deixa eu posicionar a galera aqui em cima Porque se eles quiserem vir mesmo Preciso de três pessoas aqui no topo da favela, meus amigos Eu vou, eu vou Quem vem, que tá sem posição aí Qual o carro? Aqui na UPA da favela Os médicos ajudaram os dois corpos que a gente matou Ah, os médicos ajudaram? É E quem chamou? E quem chamou o Samu Puzo? Policial Qual que é o funcionamento aí, Vecado? Tá precisando Peraí, peraí Não, mas a UPA não tinha parado de atender? Não, eles estão aqui Eles estão aqui Ah, pra ajudar a polícia eles voltam Ah, é putaria Que eu vou lá buscar então Miller, ó, pega a Cal Vem cá Ó, seguinte Última invasão Eles, eles amparam o carro aqui dentro A Cal, pra tu ficar Era, sabe o que? Tu ia Marcar helicóptero Ia ficar daqui, ó Porque daqui tu não toma do morro Helicóptero atirou Pá Quebra Entendeu? Daqui tu não toma Porque se a polícia rampasse carro aqui Tu ia matar os coxas Se rampasse carro ali dentro Tu vinha pra cá Aqui, ó E matava aqui dentro Entendeu? Tipo isso, entendeu? Ali também rampa, né? Aqui dentro dessa casa Mano, da última vez Eles se amparam aqui, ó Nessa piscina e nesse pátio, tá ligado? Então é bom não dar mole Por que que eu queria uma pessoa aqui? Ó, aqui é um bom posicionamento também, ó Deixa eu ver se vara Peraí 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 É aqui vara Não, então fica aqui mesmo, ó Que aqui é suave, ó Aqui é suavão, entendeu? E daqui, ó Tu fica marcando tudo, ó Marca L Tá ligado? Marca se cair carro Marca tudo, tá ligado? Tu fica dominando esse quadrado aqui Esse círculo, entendeu? Caiu o coxa pra cá Muda a posição Corre pra cá, ó Entendeu, ó Pega essa posição aqui, ó Daqui você não toma Só toma do morro Ou pega daqui, ó Daqui você só toma Não toma Entendeu? Só toma do L Entendeu? Mantenha essa posição aí Full close, full close Vai buscar o quê? Ô, rapaziada Não, a gente tem vaga A gente tem vaga Quem é? O Zerim O Zerim Vem aqui Não, vem aqui, Zerim Vem aqui Vem aqui Na casa do Biquinho Chega aí Preciso de mais um aqui Deixa eu ver O Cauê vai ficar aqui também Cauê, quer ficar aqui também, Cauê? Tá sem posição, BRN? Tô Tô fodido FJ FJ Vem pra cá, Cauê Vem cá Peraí, espera aí BRN e companhia aí Espera aí Vamos ver Ó, aqui esse parque é um posição legal, Cauê Peraí, tu tem muita muni? Ou não? Tem 150 Deixa eu ver aqui essa casa aqui Deixa eu ver, vem cá Essas aqui não vara Tu pode ficar aqui pra distrair os policial Não, não vara, tá ligado? Nem na janela? Não, não vara Tá ligado? Então aqui eles ficam tudo aqui embaixo Pode distrair, entendeu? Só tem que ter cuidado se eles não vierem de paraquedas por cima, entendeu, Cauê? Você pode ficar aí, que daí a gente vai distraindo Ali era bom pra distrair, tá ligado? Ô, ô, Bibi, tem alguma posição aí pra passar pro Cauê? Ah, a gente tá na casa sempre aqui Vem cá, Cauê Tu pode ficar nessa casa aqui, pô Vem cá, Cauê Deixa eu ver se essa casa aqui tá sacaneada ainda Não, a casa ali na frente da garagem é muito roubada, velho Dava pra alguém ficar lá Mano, para aqui esses dois Esses dois que a gente desmaiou Vai pra... Ô, soltaram um foguete aqui em mim, né? Não, foi assim, tu pai A favela, apressou na favela, rapaziada Deixa eu ver aqui Foguetaram você, Macarrão Deixa eu ver se... Ô, Macarrão Ô, BK, olha pro céu aí Olha pro céu aí, BK Deixa eu ver Tô não, tô não Olha pro céu aí Tô vendo, tô olhando, tô olhando Ó, ai, Calica Pode vir Olha, Yara, pode vir Mano, Cauê, deixa eu ver, Cauê Cauê, vem cá, se pá Putz, mano, pior que... Não sei, velho Ô, Geni, passa essa posição pro Cauê, meu mano Nossa senhora, essa casa é toda sacanhada Vai lá na garagem lá Por aqui, por aqui, por aqui Reto aqui, reto Nossa, caí na... Vem cá, BRN, oi Fala, fala, fala Putz, eu não tô sem bandagem, viado Tu tem quantas, Zélin? Tem duas, mas eu posso comprar lá embaixo Duas é pouco Compra lá, compra lá, uma sete lá, vai lá Vai, gente, chega aí Fala, Teus Valeu, Guilherme, pelo 50, bicho Luiz da Mecânica da Itália? Ô, Lank, pega o... Vai, Pitch, ó Pegar a visão, essa casa aqui, ó Sobe aqui Viado Ela tem uns quatro posicionamentos muito roubados Um deles, que eu ia falar pra tu ficar Aqui, ó Aqui, ó Tu não pode dar cara aqui toda hora Porque eles vão começar a cravar pixel em tu Então aqui é início de invasão Tá ligado? Matou um, matou dois Saiu Ou ficou paradinho Até os caras pararem de bugar pixel, entendeu? Tu vai ficar aí, beleza? Ô, tem alguém que não tá impulsionado ainda? Vou ficar daqui, troca Vou ficar daqui Traz aqui, gente A cruz é um outro Mandou cinco reais Tem que ter cuidado mesmo Porque se os caras subir aqui Oi O Viga fez a live no Instagram Falou que vai instalar um OPP aqui dentro da favela, velho Que negócio de OPP Vai instalar o pé bunda dele aqui dentro Só falta OPP Você tá aqui em cima da favela, era? Tô aqui Perto, sabe Na casa do WebJ, tô? O meu medo Meu único medo É sabe o que, chat? Sabe a entrada aqui da... É helicóptero desse aqui em cima Na subida da escada aqui Ô, eu vou querer Cauê, eu acho que eu vou te querer lá naquela casa mesmo Porque eu preciso de visual Se o Grae pousar em cima dessa casa Que eu tô, viado Tá ligado? O quê? Eu acho que eu vou te querer naquela casa mesmo Que eu falei, saca? Primeira lá? Só pra pegar visual? Assim, visual vírgula, né? Porque a partir de... Vai ser visual o início de invasão Pra depois você me ajudar Peraí Vini, você tem posição? Tem, ele é na frente ali Nessa casa ali Você tem posição? Quem aqui? A gente tem ele na favela também Vetex, tá sem posição? Vem cá então Fica aqui Tá suave, Cauê Pode ficar na posição do GN Vetex, vem cá Ó, você não toma aqui varado Tá vendo? Essa casa aqui é sacaneada Pega a visão Qual que é a cal? Tá vendo? Essa casa aqui é o que eu vou ficar Essa aqui da frente, ó BRN, dá a cara aí, BRN Tá vendo ali a cabeça do BRN? Ó, não vara, ó Tá vendo, ó Tá vendo a cabeça dele? Em cima Pegou? Tiro? Não, mas Não, pô Não Tá vendo em cima? Se a polícia Rampar algum carro Ou pousar helicóptero Você vai ter que me avisar Já é? Então você vai ficar aqui Marcando Fica beitando a polícia Fingindo que vai dar uns disparos Entendeu? Fica metendo louco neles, entendeu? Não Não, não, não Beleza? É nóis Tá me vendo aqui na varanda? Tá me vendo, Kid? Ó, eu tô tomando O BK Deixa eu passar alguém A casa aqui do lado aqui Não, não Essa aí não compensa não Essa aí não compensa não É... O BK Eu vou precisar de um aqui BK, mais ou menos Pera aí Por quê? Aqui, ó Pega a visão aqui do escadão O escadão aqui é o único lugar Que eu vou estar open, tá ligado? Não, mas escadão JM, pô Cadê JM? Cadê JM? Tô subindo aí pra casa lá Aquela casa, né? Padrão Aham Preciso de mais um na casa do JM, mano Tipo, falem a querer ficar Eu lembro Falem Ah, eu vou ir Cadê JM, qual casa que é essa aí? Eu vou ir O SJ Pode subindo lá Direção... Não tem como O BK É a que você ficou na UD? 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 Aham Eu não tô vendo negócio desse não, né? Tem alguém aqui no escadão aí, mano? Marcando os... Tô com o daqui da família Arthur Zero mandou 5 reais Preste lá começar a invasão Eu não tô vendo negócio desse não Teus Turco mandou 5 reais Biquinho O Luiz é o que VC tretou na mecânica da Itália Tem que botar respeito lá Valeu, codorna Valeu, valeu Opa, mulherada Saiu, né? Beleza Milena Leo mandou 5 reais É o biquinho, é? É Lembra que tem 3 a 4 ele Ele vai morrer fácil Vai não Vai não, vai não, vai não Ele falou pra mim olhar a live dele no Instagram Mas ele não tá fazendo live ou não tá aparecendo pra mim Ah, mano, pegaram o meu user, velho Tô puto Tô nem zoando Veiga Segue a Ávila Olha, segue a Ávila Será que a Ávila é a informação? Segue a Ávila e a Ávila segue ele, né? Cadê o Favela? Favela já subiu? Oi? Favela Como que eu entro aí, parceiro? Como que eu convido aqui pro Aleve aqui? A Ávila zero mandou 5 reais Ah, hein, vinte que achei Fica nessa casa aqui que não está no canto Se eles botar o caveirão aqui no sol Alada, master, parceiro É o que? É o que? É o que? Tá vendo esse cantinho aqui nessa casa aqui, ó? Ah Se ele botar o caveirão, ele empica aí já, ó Eu vou ter que ficar no visual pra passar a calma pros moleque, tá ligado? Não, não, não Ele não sobe o caveirão aqui, não Dá pra subir, não Dá pra subir, não Não, tipo assim Se ele botar o caveirão, sobe uma tropa aí, velho Sobe não, sobe não, sobe não, sobe não Sobe não Não, não, não Muito, muito fundo, muito fundo Aê, cadê o Favela? Putz, sai O Favela, cara O Zerim, cara Ah, o Zerim Manda aí, Zerim Comprou quantas, Zerim? Mano, eu comprei 7, velho Manda 3 aí pra mim Eu quero só 2, só tá Manda mais, vamos lá Valeu, valeu, valeu Ó, Zerim Que que pega, Milley? Mano, é muito gréão É papo de uns 3 gréão Então, seguinte Aqui É posição, tipo assim Tu marcar, viu que tá tomando Pá, dá uma roladinha Quebra Rajou, Guivô Guirrajou, Guivô Viu que tá pegado Corre pra cá Pega a posição aqui dentro dessa casa Fica na manhã, entendeu? Ó Viu que o couro tá comendo Tu vai entrar pra aquela casa ali Entendeu? Certo E pega o posicionamento que pega a piscina, né? É, aí tu fica marcando mais ou menos daqui, pô Que daqui tu não toma, entendeu? Daqui da porta, ó Com a porta aberta, tá ligado? Tipo daqui, ó Ó, aqui é bom, ó Aqui é bom, ó Aqui, ó Posicionamentozão bom aqui Que eu arrumei pra tu, ó Porta cover Ó aqui Ó aqui, meu amigo Hã? Ó aqui esse posicionamento aqui, fim Aí Que? Melhor do que isso? Impossível 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 Entendeu? Cadê o zerinho? Cadê o zerinho? Já foi 25 reais e zero Salve, Neb Salve, Arthur Foi mal, irmão Tô concentrado Cadê o zerinho? Cadê o zerinho? Viga tá em live? Tá não Tá, 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 tá Mano, os caras vão preparar mesmo pra vir, véi Olha, eles tão fazendo live Eles tão fazendo live Eu quero 15 blindado tem pouco Terminou Não tem live pra mim não, ele Terminou a live Ele fechou, ele fechou agora Ele fechou agora Vem cá, vem cá, Zerinho Vem cá, Zerinho Chega aqui Ou só mula zero foco Por que que tu não Já contrata os três Contratado novo lá Pra ter mais três pessoas de contingente Pra invasão Ô, Tilt Não falei Seu Jagun Zero foco Eu não quero o Jagun Vai deixar os caras mofando lá embaixo Qual? Vai morrer que nem idiota, porra Ô, viado Tu é todo Tiltzinho, né, viado? Por isso que ninguém gosta de você, né, viado? Sotaquizinho de baiano Ô, Zerinho Cadê você, viado? Tô aqui Viado, ó Você tem que marcar algum pixel Pros caras não subirem na nossa casa Ó, eu vou ficar no terceiro andar O BRN vai ficar no terceiro ou no quarto Algum andar você vai ter que marcar Pra não deixar os caras matar nós, entendeu? Aonde tu acha? Hã? Essa casa aqui? É, essa casa aqui Ah, no caso é aqui, BK Mas se eu marcar aqui o segundo andar Quem é o terceiro? Ah, pra ficar aqui, ah, tá Não, não vai ficar no outro No de cima Vai ficar nozinho Tu pode marcar, ó Ou escada Ou daqui Só que se os caras virem da De baixo Aí é perigoso, entendeu? E aqui tu pode tomar da janela Do morro também, mano Tipo assim, o melhor andar que eu acho Ó, vem cá É isso primeiro Porque, ó Daqui Tu escuta se o cara vai pular Tá ligado? Marca agachado Ou tu vê pela janela Se pular Tu já marca daqui, ó Entendeu? Ou marcar daí Ou marcar daí Vai marcar daí Não, ele não pode morrer daqui Porque o cara não consegue pular daqui O cara tem que pular aqui primeiro, ó Tem que pular daqui da frente, ó Entendeu? Não dá pra pular de fora pra dentro Seu boca de caçapa É Pode marcar daqui, mano Aí se tu vê que a situação tá esquentando Sobe Entendeu, Zerinho? Vai subindo, vai subindo Aí tu buga comigo lá em cima Se ele tá ao vivo Cara, o único problema dessa porra aqui É marcar a casa e já cabe É Mano, se tu quiser eu troco contigo Só que o foda é que É que o meu lugar que eu vou ficar ali É pizza de longe Mas Tá Rede Record patrocinando nós Tamo chegando, ó Olha o que é caveirão, rapaziada Olha a cidade Vai gravar uma story, chat É isso, filho Peçanha Aí, bora subir aqui, bora subir aqui, geral Botar a arma pro alto Vai ser O clã vermelho vai cair, filho Sobe aqui, Zerinho É o clã vermelho que eles falam, né? Tá ligado, né? Não, não, só o Zerinho Zerinho, BR, só o Biquinho Tá na live da FJ Manda ele entrar na minha aqui Como é que faz aqui live compartilhada? Haha, não é possível Caralho, olha eu aqui, viado Fica aí, fica aí Arma pro alto, arma pro alto Arma pro alto Ó aqui, eu aqui, rapaziada Salve Como é que eu faço pra mandar a live da FJ? Passa aí pra tropa Nossa, salve pra essas vagabundas Eu vou entrar na live da FJ Calma aí Calma aí Calma aí, duco Mano, peraí Pega a visão Isso monstro, pô Ai, BR Vai, bota a cara, demora Bota a administração pra trabalhar Senão vai tomar Ah, mano Ia gravar stories, mano Peraí, fica aí Fica aí Armado aí Bolado Peraí, duco Mano Peraí, peraí Deixa eu aumentar um pouco o gama aqui Peraí Aê, tropa Ó, tamo daqui da favela Ó o morro Como tá Lindo Polícia tá vindo invadir O couro vai comer Brota na live A bala tá cantando Dá tiro pro alto aí Dá tiro pro alto aí Dá tiro pro alto aí Ó aí, ó O couro tá comendo Vambora Clica no link, tropa Tamo em live aí Fé, ó Grail chegando Cadê o Grail? Grail da polícia Bora, bora Vamos, vamos, vamos Desce, desce, desce Fica aí Na sua posição aí, Berrinho Vou ficar aqui na minha aqui Vou ficar aqui atrás de você Por enquanto Deixa eu ver se meu stories ficou Ficou legal Irru, pior que o irru Ficou esquisito mesmo, né, mano? Negócio esquisito Na rádio, né? Relaxa, que vai piorar É mesmo Já fiquei esperto Com os gracinha aí Que não vê nada Se der merda, já sabe Só deixa os caras passar, velho Aê, chat Vambora Eu fudi o L lá Que isso? Já foi um L, já? Já derrubei um L Derrubei um L Boa, boa, boa Boa Três L Três L ainda Três L Tá vendo nenhum aí, não? Aê O do exército é blindado? É Quero ver esses coxas descer, meu amigo Aê Pode parar que hoje a bala vai cantar Dois blindados na P1 Dois blindados na P1 Brota, brota Pequenininho Quatro, cinco blindados subindo Ô, ô, JM Oi Botou alguém na tua casa? Tá eu, Smoke Fox Já é Pega o visual do escadão pra mim, viado Que eu tô no pico da favela aqui Do escadão, do escadão O JM tá escadão Deixa eu ver se meu Meu stories foi postado, chat Já foi postado, já é E aí, Vini Tá vendo algum L aí? Ô, tô vendo, tô vendo Ele tá abrindo aqui, velho Ô, André Fica acurando Na esquerda ou na direita Que o cara vai dar montanha Você vai com a tomada aí Demorou, demorou Pode eu tomar da esquerda, mente Então, isso que é foda O Fox morreu desfeita aí na outra Fala aí, seu Tilt Tô vendo, tranquilo Mó paz no morro Mó paz no complexo Ai, Calica E aí, irmão O que tá sendo feita Composta por Expo EM, porra Porra é essa? Ô, Viga Só não traz esses coxas aí Que buga pixel, valeu? Vem tranquilo, chefe Bota pra quebrar, seu Zé Ruela E depois disso A Jumarada Zé M Tô tomando do L, vem cá Aqui é o que vê a posição lá Gui voo, gui voo, beleza Gui voo Tô vendo o prêmio aqui no parquinho Ah, tem na P3 já Um brindado caiu Um brindado caiu pro pago lá de bosta Não emociona, rapaziada Mantém dentro das casas aí Cuidado com o L Cuidado com o L Naquela casa lá, né? Que eu te falei Beleza Show, show, show Eu tô achando que eles não vão tentar fazer a incursão por cima, tá? Porque a passada deu bigode pra eles Ô, BK Tem um blindado em cima da tua casa, tá ligado? Hã? Tem um blindado Eu tô tendo visual Tem um blindado aí Em cima da minha casa não Em cima do morro, né, viado? É, em cima do morro Em cima da minha casa, o cara vai dropar aqui e vai matar, pô Eu acho que hoje, tropa, eles vão vir por baixo, tá ligado? Eu acho Essa porra desse helicóptero é blindado, velho Tá indo? Não quebra nenhum vidro Nada, né? Verrinho, quando você tiver visual de coxa, alguma coisa, você me avisa. Na minha casa aqui é FJ? Vou sair daqui então. É porque aqui tem cachorro quente com nós também. Acho que nem aqui na nossa meiuca não, Vini, relaxa. Ô, Vetex, tá no visual pra nós né, se algum policial pular de paraquedas... Tá, mantém visual Vetex, se algum policial pular aí filme, avisa pai. O Vetex? Aham. Vetex, morreu Vetex? Mano, eu preciso de visual em cima da casa do PK aqui, velho. Agora deu bigode, viado. Como é que mataram o Vetex, mano? Mataram varados, varados. Como? Ah, já começou, a render. Ó, pelo teto mesmo, pelo teto. Ó, tem muito brindado aqui pela faixa de Gaza, tá? Tentando pegar visual de onde a gente tá, mano. Pode manter onde na nossa casa aqui, viado. Já tem cara aqui, já? Embaixo? Tem, tem, tem. Hora da bigode, chat. Ô, ô, Luca, tá aí, Luca? Nada daí, BRN. Nada, nada. Ô, BRN, tu tem visual em cima da casa do BK aqui, velho? Mano, mas como é que... Não, não. Ele morreu sem aquela casa nem vara, Viano. Chegou mais um blindado aqui na montanha. Deixa eu comer aqui. Mano, que doideira foi essa, tropa? Ô, o P1 do L da blindada aqui, viado. Ele é no P1 ou no P2? É normal, é no P1. O Zucca é invertido. Sei que rolou, BRN. Ó, toma cuidado que os caras já estão em cabelo. Os caras estão... Os caras estão botando ele na foto. Não consegue matar. Tem muitos caras aqui embaixo, aqui. Acabei de ouvir o blindado. Ele está aproximando aqui para pular a casa, tá, meu? Alô, estamos escutando? Qual casa? Qual casa? Tem blindado aí, né, BRN? Cuidado, ele pulou, pulou, pulou. Colou, ele pulou. Tem três, matei três, matei três. Boa, boa. Boa, mano. Tem lá, vem, Luke, mandou um negócio. Tem, não. Basta o cachorro peito sem cara. Pode atirar lá, entendeu? Cuidado aí, Luke. Corre aí, velho. Tem ali embaixo, tem ali embaixo. Ô, já tem. Luke, só tem aqui não, Luke. Lindo, 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 lindo. Muito L aqui em cima, filho. O couro está comendo. Te dei a posição boa, né, BRN? Agradece o pai. Mano, ô, 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 Alê, Alê. Sabe a casa que o BRN matou os caras agora? Tu consegue ver se eles caírem de paraquedas ou pousar o helicóptero aqui em cima? P? Não consigo, Bic. Eu estou com uma janela justo para o morro. Não consegue? Putz, mano. Eu estou com medo. Estou com medo dos caras virem por cima, mano, de nós. Porque o VTEC estava nesse visual. Fala na rádio. Fala na rádio. Fala na rádio. Fala na rádio. Ó, ó. Os caras vão te avisar sobre o... Já é, já é. Ô, Zé, se tu vê barulho aqui na nossa casa, tu me avisou também. Olá, é que fica aqui na minha direita, aqui. BRN, se eu morrer, é porque os caras dropou em cima da minha casa, tá, BRN? Já, 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 já. Matei um, matei um, matei um. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ele vai matar muito aqui, Lucas. Você vai matar muito. Você falou, gente. A TV, se tem um cara aqui em cima, gente. Eu estou falando, não sei não. Saiu e a Lê. Acho que está pousando, acho que está pousando na minha casa. O L está em cima da gente. Na tua, Bic. Aonde eu estou aqui? Minuto, volta aqui, Minuto. Fica na minha. Na minha, na minha, ô. Estou te vendo, filhão. Muito policial, muito policial aqui comigo. Muito policial. Muito policial. Muito policial. Fica no andar de baixo, viado. BL mandou cinco reais. Tem a de monitorando a sensação ébrica e pelo menos uma atitude inteligente diferente da última vez. Vem, 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 vem. Minha casa tem em cima de mim. Bequinho. Estou vivo, estou vivo. Faço bem na negativa do mundo aí, cara. Perfeito. Valeu. Dupe. Vai você de posa e chega dentro. Filme. To vem daqui e tem que empurrar, tá? Corre quarto, daqui. Vamos lá. Lesperou no carro para não me inhibitá-lo. Descache. Mucho deви. D CASiqué. Vamos dropar em tudo. Calma aí, dropar o que? Em cima? Aham, o L tá afinando... Cuz Renato que é otimado? O L tá, portanto baixo, LK tá, portanto baixo. Vai lá fora, Zamita. Miller, consegue ver se vão dropar em cima da nossa casa aqui, trem? Fazer essa boa... Mataram aonde? Mataram aonde, Lucky? Tá tentando? Mano, esses caras vão querer focar em mim, viado. BRN, acho que pousou aqui em cima, BRN. BRN, BRN, sobe aqui, BRN. Alterna comigo, ó. Marca da onde eu tô marcando, vai, sobe, sobe. Marca, marca. Boa, tá no mesmo lugar lá, vem na casa do Luca, tá? Tá, tá, boa, boa. 5K, cuidado, 5K, só te varando. Se tiver coxa aí, cê me avisa, BRN. Vai tomar coxa aí, porque a cada onde eu tô, não consigo ter visual a outra casa, velho. Tem muito aqui, tem muito aqui, muito. Cinco, dez, polícia, tudo aqui. Costadinho, vai vir muito, vai vir muito aqui. Matei um, matei um. Aqui, se você sentir, melhor fica aqui do meu lado. Pode visitar. Matei um aqui, matei um. Matei um aqui, matei um. Vou, 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 vou. Aqui, F. Desce aqui, F. Os da casa da Yara, os da casa da Yara, os da casa da Yara. Cura da Yara, cura da casa da Yara, cura da casa da Yara. Toma, põe a Yara. Ajuda aqui, matei um. Que lance. Matei outro. Boa, JTM, mantém, mantém, mantém. Tem mais pra esquerda, tem mais pra esquerda. Tem mais pra esquerda, tem mais pra esquerda. Piruta, tá vivo? Boa, JTM, tu sabe me dizer se já tá subindo o escadão, pessoal aí? Tá. Piruta morreu, Piruta morreu, Piruta morreu. Já tá aí, ele tá vivo. Não vai perto da porta, você não vai pegar ele ou não. 5K, desce, vou andar debaixo de casa. Vai pousar aqui, vai pousar aqui, entre nós. Ele tá pousando qual casa, Celos? Ah, caminho de terra aqui, velho, é mais alto. Tem a casa do John já, tá? Tem pra vocês matem aí no topo da minha, velho. Tem a casa da direita, nossa, aqui dentro de casa. O coro tá comendo, chat. Bebe com andar debaixo, deve com andar debaixo. BRN, se pousar em cima, você me avisa, BRN. Mataram já, viagem. O cara que tava na casa do John, não? Não, não. Tá pousando em cima de você, Bibi. Tá pousando em cima de você, Bibi. Vixão, eu saio ali, ele é levado com a 40 aí, ó. Tá pousando em cima, meu irmão. Tá pousando em cima, meu irmão. Tá pousando em cima, meu irmão. Certeza, né, Gabi? Não sei. Tá fazendo até o braço aí, viagem. Ah, tô escutando também, em cima de mim. 5K! Ele já matou, ele matou o John aí, Zé. Ele matou o John do seu lado. 5K, tá ouvindo, viagem. 5K, tá ouvindo, viagem. O copter não me atirou. Alguém fumaçou o Hélio. Tive que mudar de posição. Tem outro policial aí embaixo. Boa, boa. Flácia, Zé. Ele não vai jogar, não. Ele tá com medo agora. Porque eu abri nele e deixo nele. João, você tá vivo? Ô, favela. Tá aqui embaixo? Ô, favela, não. É... Zerinho. Zerinho? Tô aqui, tô aqui. Beleza. Ó, Vini. Tem uns caras lá no pique. Lá de cima da mão que vem virando no cachinho da janela. Que tá virando no alê. Coitado. Ô, BK. Oi. Eu tô na tua casa aqui. Eu tenho um visual do escadão, tá ligado? Na hora que... Na hora que você for virar a rocha na tua casa, eu te aviso, velho. Beleza. Vem em cima de nós. Vem em cima de nós agora. Eles vão drogar, hein? Ó, eu tô drogando na casa de trás, Vini. Atrás. Tem na casa do nosso lado. Eu tô drogando aliado aqui, dois. Ficar aqui pra não ter visual. Mano, ó... O que dá pra tu tentar fazer... Não, espera um pouco, espera um pouco. Eu tava pensando em deitar... A lei que tá ali no chão ali atrás é aquela porra dele. Hum, mas deitar não pode. Pode entrar? Não. E tu vai tomar da janela. Estão usando o drone, tá? Ó, ó, ó. Vou falar pra tu fazer uma call. Tu vai... Tá vendo a porta ali da direita? Tu vai colar na parede e ver se os coxa tão... Tu vai ter total visual do blindado e ver se os coxa tão ali. Só faz isso e volta. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Cola na parede e vai lá e volta. Na outra parede, BRN. É lá dentro, lá dentro da escada, lá dentro da escada. Isso, isso, isso. Colou, colou, colou. Tem em cima. Voltou, 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 voltou. Voltou. Nada, né? Cola na parede ali da esquerda agora. Do quadrado da esquerda ali agora. E vê a janela pra cima do morro. Aqui, ó. Esse esquerdinho. Aqui, aqui, aqui. Não, aí não. Lá do contrário, lá do contrário. Volta, volta. Lá do contrário, BRN. Aí não, aí não, aí não, aí não. Aqui? Não, aí não, BRN. No cantinho da parede, meu mano. Ali na frente ali? É, isso, na frente. Isso, 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 isso. Aí vê se tem morro, vê se tem morro. Alguém morro? Tem, 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 tem. Dá pra matar? Tenta matar. Não, não, não. Não, se tomou? Então volta, volta, volta. Deixa eu ficar um pouco mais à frente aqui, BRN. Tô achando que o L vai pousar. Aí quando, se o L pousar, os caras ruxarem, a gente troca, tá? Só na escala de baixo, olha assim. Cuidado. O L tá querendo te matar, velho. Tem, tem. É, tem do L. Acho que tem em cima da tua casa também, se for. Não tem, não? Acho que tão pousando ou dropando alguém em cima da nossa casa aqui agora, velho. Tem de doze na minha casa. É de doze. Caralho. Tô bem com o L, obrigado. Vai, tá, vai, tá, vai. Cuidado daquela posição, BRN. Tem mais um, tem mais um. Porque tinha um coxa atirando do L, tá? Aquela posição lá que você tava no início. Não, 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 não. Eu tô do lado, eu tô do lado, eu tô do lado, eu tô do lado, eu tô do lado da escala. O que é? Tá na nossa casa da esquerda, Vitor, onde a gente tava, os PM. Pode pular a varanda aí, ó. Cuidado. Eu tô ajudando o MIT aqui, mano. Eu tô ajudando o MIT aqui, desperta. Eu tô olhando a varanda do segundo andar. É, alguém pega essa varanda aí. Ô, Ale, fica olhando a varanda do segundo andar. Tô aqui, tô aqui. Só não fica dando a cara, mas as caras tão aí que a voz sobe muito do lado. Tropa, já agradeço aí os beats, os subs aí, os live beats, já. Aquele cara da... Alterna, BRN, alterna. Tá dando a cara direto. Sobe, 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 sobe. É, ele tá tentando me pegar, pô. Tô na salinha do lado dele, tá ligado? Aham. Tô vendo ele botar na cara, não. Pra mim, na salinha aparecinha. Ele tá na fechinha da porta. Ó, velho. Tá dando a foto, velho. Por favor. Não, não, não. Ficou. Cuidado aí, gris. Cuidado aí, gris. Cuidado. A gente tá tendo a subir a baixa da casa. Subiram a minha casa? A Led, Badana. Matei, matei dois. Matei dois. Mataram ali, bebê. Ele falou uma da casa esquerda. Não, foi do L, estava me parando. O L tá muito perto, mano. Acho que vamos pousar agora, tá? Vou tentar descer lá no seu pixel, tá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô ouvindo um policial. Ninguém voltou. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vi, 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 vi. Caraca, os caras estão com muito L em cima da nossa casa, mano. Pô, que isso, mano, tem muito L nesse aqui, velho. Muito L, filho. Vem cá agora, vem cá, vem cá agora, vem cá. Tão vendo, galera, uma cabecinha ali no morro? Meu Deus, eu só queria escutar alguma coisa. Eu não escuto nada mesmo. Não sei que escutar nada, velho. Diquinho, tem bem no morro? Tem pra cacete, maluco. Então é foda, vamos puxar agora. Tô fora. Na P3 tem muito, velho. Tem só pegar a montanha lá por trás, tá ligado, velho? Caraca, tropa, o couro tá comendo. Alê, Alê. Tem lá onde você matou? Naquele início? Junto com o BRN? Saiu de lá? Perfeito. Vem lá, Bibi. O Bibi tá lá ainda. É, vou ficar aqui. Tem lá, Bibi? Você matou agora, Bibi? Um aqui no morro? Do exército? No caveirão? No caveirão? Não, não, fora. Tava na montanha. E tem P2 na nossa casa. Era que tava aqui. Em cima da minha casa? Não, da minha, da nossa, aqui onde a gente tava. Então talvez eu consiga matar, Bibi. Vem em cima, porque eu acabei de comprar o arraso dele. Ele tá em cima da nossa. Tá, peraí. Vou tentar te ajudar, Bibi. Dá, dá pra tancar aqui, Picardo. Não precisa dar cara aí, não. Mas tipo, ele tá em cima da nossa casa onde o Ale matou da janela que ele falou. Posso ficar colado, porque o L tá tentando me matar, tropa. Bem de cima, mano. L vagabundo. Falei. 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 Falei cá. Caraca, o L tá me marcando full, viado. L tilt, mano. L tilt, tropa. Ele tá marcando só eu, mano. Tem drone aqui no topo, Bibi. Onde? Onde? Onde está? Aqui no último daí. Ele passou na porta e saiu. Da nossa casa. Oi, 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 oi. Tem cara... Tem PM lá onde eu matei os moleques lá. Você viu? Tem colete sobrando, tem colete sobrando. Não, 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 não. Bibi, tá ligando a casa... Zerim, tem colete sobrando, Zerim. Que dá pra pular? Tem. Não, a da direita, onde não dá pra pular. Tem PM no pico. Não, Zerim. Eu tenho o BK, eu tenho o BK. Tô tento. Mile, consegue vir pra minha casa? Na bala? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. É aquela que tava... É, pô. É... Pode falar, demorou, demorou. Aqui não estava, né, Gabi? Não, a da direita, tá ligado? Onde tava... Ô, ô, BRN, você não pode dar cara naquela janela que você matou os caras, porque eles estão marcando com ele, tá? Obrigado, obrigado. Já tem? Você tá em casa? Ô, Mile, quando eu tô vindo, tá? Não, gruda pelo postão e não pela porta de grade, tá? Não pela porta de grade. Peraí. Ô, rushou em nós? Rushou em nós? Não, 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 não. Tem que ir, mas... Cuidado que você não morrer, BRN. Você não pode morrer, irmão. Mano, tem papo reto. Uns três deles em cima da nossa casa. Não tô nem brincando. Acho que... Vai pousar em mim agora. Alterna, BRN. Alterna, BRN. Miller, tá vivo? Tô chegando aí. Alterna, alterna, BRN. Alterna. Alterna. Dá pra me descer, BRN, ou não? Não, 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 não. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Tem mais de 10 ali trofados. BK, foi aí na bala, viado. Vem na bala, vem na bala. Pela porta. Vem sobre... Tem um, mas tem... Corre, viado. Ai, caralho. Peraí que eu desce pela porta. Ô, filho, vem na casa da direita, da varanda, do lado. Tá vivo, Mile. Tá vivo, Mile. Tá vivo, Mile. Tô, 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 tô. FJ, tá vivo, FJ. Manda, 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 manda. Tô tomando muito tiro, viado. Manda. Valeu, 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 valeu. Desceu, desceu, desceu. Ou fica na nossa casa agora. Fica aqui agora, qualquer coisa. Vai ter que ficar, já era, velho. Fica no andar de baixo, andar de baixo, andar de baixo. Cuidado pra não tomar das janelas. Olá, estão aqui, ó. Estão pegando folha, estão na direita. É, depois da varanda, dá perfeitinho, meu filho. Vai mais... Tem drone... Tem drone... Tem drone! Tem drone! Tem cara que foi dropado! Tem cara aqui embaixo uma foto, viado. Tem cara dropado? Você não consegue descer um andar, Mile? Não, não dá, não dá. Nossa, tem cara que vai dar bigode, viado. Rapaz, a parada tá teia aqui. É, logo a putinha do Viga, logo a putinha do Viga. Moleque, tem 3L em cima. Muito coxa na minha casa, filho. E quando vai comer? Viado, mas se tu alternar os caras vão puxar em mim, o BRN. BRN, então tenta descer um andar e eu fico com o Miller aqui em cima, BRN. Na bala. Tem que descer na bala, BRN. Tem que derrubar, tem que derrubar. Cara cravado aqui. Gabi, como é que tá? Tentou pousar um... Quase matei, quase matei um. Matei um, matei um, horrível. Miller, você não pode ficar colado comigo, Miller, porque esse cara ruxar matou nós dois, mano. O cara ruxar dessa porta aqui vai dar bigode, velho. Todo mundo morreu, tem que... BRN, tá vivendo? Eu não consigo descer ainda, mas tem cara abusando pra caralho, velho. Mas só tem nossa casa viva mesmo. Não, nossa viva também, cara. É FJ, tá viva, é FJ? Nossa casa aqui também, vi. FJ morreu? Morreu, morreu. Oprilhota aí embaixo. O VIT tá viva? Tá viva,裡面. Tá, tá. Tá segurando aqui. É só os quatro aqui nessa casa. Agora é drive-ins de nós, tá? Ô, Miller, será que já era você ficar full aberto aqui na minha direita, em pé? Se os caras rushar, você já mata. Peraí, 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 peraí. Ô, ele ali, ó. Matou você, BRN? BRN morreu pro L. BRN morreu pro L. Mateu um lixo. Agora deu ruim. Tava na sua casa, BK? Tava, 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 tava. Aí, Vini, agora vai começar a vim daninho do corredor. Zerim, Zerim. Tá aí embaixo, Zerim. Já é, mantém, mano. Olha, sua muni mandou nove reais. Fala, becoso. Olha, sua muni, pai. Já abasteci, já, tá só. Peraí, peraí, peraí. Tá aqui no rumo do pau, assim. Esse, esse ali é imitado, mano? Uma fraga? Imitado, eu acho. Todos é, menos da civil, eu acho. Pretinho, aquele ali. Como é que tá aí, mano? Passou o miti, eu tô comendo, eu tô comendo o miti. Pousou, pousou. Pousaram na minha casa? Pousaram na minha casa? J.M. Embaixo como? Ah, tem lá naquela casa? Tem, 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 tem. Mas na real, eu acho que eles vão subir aqui agora, beada. Então, então, ó. O Zerim, tá vivo, Zerim? Zerim, tá vivo, né, Zerim? Sobe, 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 sobe. Alterna, 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 alterna. Zerim, mantém daí, Zerim. Já é, já é, já é. Abriu a porta. Caraca, os caras vão comendo, não é? Sim, sim, na da direita, relaxa. Viu não, Vim? A gente vai na nossa casa. Ele tá, ele tá... Acho que vai pousar aqui agora, o... Sim, sim, sim. É blindado, Ale, cuidado. Matei outra. Boa, boa. Ale, cuidado se o cara na casa do tijolo ali não te pega, viu? Lerdona. Vai, vai dropar, viu, Vipê? Tem que ser na nossa casa? Não, relaxa, menino. Ué, ele tá aqui, grudado já no teto aqui, dá pra ver a mateira aqui. Minha arma desce um pouquinho mais de nada, eu não tinha matado. Só perninha. Agora ele já não bota mais a cara ali. Relaxa, Zerinho, tá vivo, Zerinho? Tô vivo. Ó, mais um... Lá? Relaxa, relaxa, tá comigo. Relaxa, Zerinho, mais dois pés, mais dois pés, ruxou lá. Relaxa. Quatro, vixi, ruxou muito pra lá. Em cima da nossa casa. Tem... Ó, eles vão meter ruxo aqui em cima, acho. Tem três caras aqui. Mas dá pra ruxar pra aí, ô, Gabi? Não sei, eles tão falando aqui que eles vão meter um ruxo. Não sei se tem cio aí embaixo. BK, drone em cima de nós, você tá quebrado o drone. Ô, Ale, fica difícil na terceira... No terceiro andar na sala, tá ligado? Fute pro andar, ou na escada, que eu vou descer. Quebrou o drone, quebrou o drone. Não, não deu pra quebrar o drone, escondeu. Fugiu ele lá um pouco. Tem em cima, tem em cima, cuidado. Tá, fechou. Fugando o pixel shot. A laje é da esquerda, eu ouvi todos os paredes, onde a gente tava. Tem que mais parte do segundo andar, então mostraram você que pular. É, talvez. Cuidado, cuidado com o segundo andar, então, ali. Dá uma olhada com o segundo andar, então, ali. Fico ali no segundo, ali. Eu fico aqui no último ali, essa coisa. Fico na terceira. Não matei, chat? Deu muito colete, mano. Tá bugando o pixel já em mim. Tem no segundo. Só marca ali, não dá pra ele passar isso, tá ligado? É quase impossível passar isso. Tem mais colete, Miller? Não, não tenho. Só tinha aquele. Tem aqui na casa grudando. Tem aqui na casa grudando. Mantém. Recuer, BK. Recuer, BK. Tem cara aqui. Morreu, 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 Zarin. Puxou, puxou o lá, velho. Recuer, mano. Recuer, recuer. Suave. Morrer avisa, mas você recuou pra cima, né? Eles estão na casa da esquerda. Pra lá de cima, né? Beleza, beleza. Muita gente com nós, galera. Vai dar bigode. Brota pra dentro da casa, rapá. Brota, policialhada. Brota, vigaradas. Eu quero você, viado. Na minha mira, viga. Eu tiro ver de cima, né? Eu tô fora da faca. É do helicóptero. Cássia. É, tá lá em cima da onde o cara tá bugando pico. Vai ruxar em nós, milho. Matou, boa, boa. Sou mais você, Zarin. Tá pagando, velho. Tá bem em cima da onde o cara tá bugando pico. Aqui, aqui, ó. Matei o Zarin. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vou ter que descer, deu ruim, deu ruim. Matou, não. Matou, vi. Sério? Ah, foi. Zarin, tá vivo, Zarin. Tá vivo, tá vivo. Matei outro coxa. Boa, boa. Mantém daí, Zarin. Vou manter daqui, BK. Zarin, morre não, Zarin. Eu vou ruxar agora, Alvin. Eu vou ruxar agora. Ai. Cadê o Miller, meu Deus? Cadê o Miller? Deu ruim. Ah, tava passando o kit, viado. Puts, aí deu bigode. Mas cadê o Miller? O que aconteceu com o Miller? Não foi no Rolas, não, tropa. Nem deu pra rolar. Eu tava passando o kit. Tava com 10 de vida, mano. Tava muito miado. Não tinha muito o que eu fazia ali. Mas cadê o Miller? O cachorro pegou ele? Tropa. Não tinha... Ô, Pessaris. Não tinha como eu não relar. Eu tava com 9 de vida e tava sangrando, irmão. Se eu não relasse, eu ia morrer, meu parceiro. Aqui eu já tava morto já. Não tinha o que fazer. Só que eu não entendi o que aconteceu com o Miller, mano. Alguém tá telando no NC, tropa? O FJ tá telando? Caraca, deixa eu ver o que se o FJ tá telando. Senão eu telo pra vocês. Mano, sei lá, velho. Doideira. Deixa eu dar um God aqui. Mano, mas cadê o Miller, velho? Acho que o cachorro pegou o Miller, chat. O corpo dele não tá aqui, ó. Ah, não. Ele morreu, pô. Ah, tem um zerinho ainda. Vivo? Caraca, mano. Aqui mataram o geral da nossa cara. Mataram. Viado, mas que doideira é, mano? Que tanto de coxa é esse, viado? Olha isso, helicóptero do exército, maluco. Viado, eu quero entender como é que os moleques tão morrendo tão rápido na favela, pô. Tipo assim, tá ligado? Não tinha nem polícia dropada que tão morrendo pro helicóptero. O que que tá acontecendo? Eu não sei, mano. Só sobrou minha casa e a casa da Bibi. E eu não sei nem onde tá a Bibi. Deixa eu ver aqui, dá um aula aqui. A casa aqui, talvez. Ó, 5K provavelmente tomou do L. Tá ligado? Mano, sei lá, velho. Tô achando que os moleques tão se posicionando muito mal, mano. Essas invasões jogaram pior do que na outra. Onde é que é a casa da Bibi aqui? Gine morreu não sei pra onde. Eu acho que... É a casa da Bibi, mano. É embaixo? Acho que é aqui, ó. Ou não, não sei. Não. Ué. Não sei. Calma aí, deixa eu entrar no rádio. Qual que é o rádio? Chat, frequência. Morreu a Bibi? Gabru? Acho que não é, não. Qual que é o rádio? 375? 753? Deixa eu ver se tem alguém ainda. Tinha a casa da Bibi, mas eu não sei qual que é a casa dela, não. Aí, ó. Como é? Como é que a coitada vai segurar isso aqui, meu Deus? Matou 3? 375? Aqui, hein? Mataram a Bibi. Tem que tirar o copo, tem que tirar o copo. É, aqui deu GG, hein, chat? Cacete, mano. Véi, não sei, véi. Eu sinto que os moleques não jogaram bem essa invasão, chat. Papo reto. Eu acho que muita gente morreu por helicóptero. Olha a discord, hein. Tipo... Toma e Silva mandou 10 reais. O problema é que as casas têm muita janela e os helicópteros são muito roubados. Mano, mas... Sei lá, véi. Por enquanto, assim que eu vi, só o j** morreu assim. Se aparecer... Mas, gente, eu vou pedir que os moleques... Eu... A Yara vai me repassar aí se... E já vai pedir tela aí da galera que matou desse jeito. Mas de resto, mano, não sei, véi. Essa invasão, eu não senti que a gente se saiu bem, não, mano. Na que era pra gente ter ganho, que... Teve aquele infeliz que fez aquela cagada... Deu bigode, mas... Essa aqui eu não senti que... A gente jogou bem, não, mano. Real. Real mesmo. Real, real. GG pólice, meus amigos. Eu acho que, assim, chat, por desatenção, na maioria das vezes, os moleques tão morrendo pra helicóptero, viado. Tão ficando em posições que se o L abaixar, o atirador mata, tá ligado? Eu tenho certeza. Muito fácil, Bequinho, mandou cinco reais. Vai ter uma mini delegacia. Tenho certeza. Sua favela fácil demais quando for ligar ameaçando, tenta ter certeza. Esse helicóptero é doido, hein? Ainda deixei três na caixa, mas pô, velho. Tá foda, viu, mano? Eu vi que o JM aqui matou uma galera boa, tá ligado? O John acho que morreu bugado nessa casa aqui, hein? Não sei em qual casa ele tava, na real. Acho que era aqui. Não. Era numa casa... Assim, naquele clipe ali do John e a Ara já tinham mandado, já. Já vamos pedir pra puxar e ver como é que foi aquilo que mataram ele. De resto, parece que só ele morreu assim. Falaram que o FJ morreu também, mas não sei. Não vi o clipe ainda. Sei lá, velho. Sei lá, velho. Mas eu não senti que os moleques... Sei lá, mano. Eu acho que muitos morreram pro L, tá ligado? Muitos mesmo. Igual o BRN morreu, tá ligado? O BRN aqui. É isso que eu acho que às vezes a gente peca, mano. Nesse sentido. Tá vendo que tem L? Mano, tu não pode dar brecha pra janela. Não pode, não pode. Vocês viram que eu tentei pegar esse posicionamento aqui duas vezes? E tive que sair as duas vezes porque tinha um L cravado aqui? Aqui nessa janela o BRN tomou, não era pro BRN ter tomado. Tá ligado? E aí, Arnaldo? Como é que você tá, meu mano? Só de boa? Outro tanque policial, velho. Mas ainda sobrou pra cacete, tá? São, de fato. Mas eu acho que os moleques se posicionam mal nessa invasão, mano. Real, velho. Eu queria ver onde o FJ tá. E como ele morreu, velho. Porque, tipo assim... Deu 30 minutos de invasão, só te chamei a casa e a casa da Bibi Viga. Viga vai posta no Insta. Essa surra amanhã. O Luquete 4 vai reagir e vai chamar a sua tropa de merda de boa. Sim, 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 sim. Você é louco, mano. Doideira, hein, velho. Isso aqui foi loucuras, mano. Real. Tenho o que falar, mano. A polícia jogou bem, pô. Polícia jogou bem. Manda o clipe do FJ tá morrendo, chat, por favor. Pra mim ver como é que ele morreu. E a Cinto mandou 5 reais. Bagulho e The Sims Baking. Vai ter contratação ainda? Não sei, velho. Sem brincadeira se as contratações estão, viu? Eles vieram em quantos nessa invasão, chat? 75. Não tem que ter reunião, não, Alisson. Tá ligado? Mas a galera só não... Tá ligado? Só não jogou bem. Essa é a realidade. Ó, essa casa aqui, que é uma casa boa pra caramba. Ninguém ficou nela. Tá ligado? E eles estão se posicionando em casa que, tipo... Sei lá, velho. Estão se posicionando em casa as malucas. Ué, tamparam. Poxa, tampou. Aí tinha um buraco nessa casa. Tipo, essa casa aqui é uma puta de uma casa roubada. Ninguém ficou nela, tá ligado? Eu não tô nem brincando. Mas... Tem gente que não... Tem gente que não... Sei lá. Enfim. Deixa eu ver, eu já tô morrendo aqui. Polícia vai ficar na UPP? Não sei, velho. Deixa eu ver aqui. Pai, tá, pai, tá, pai. Cuidado naquela posição, velho. Matem mais um, matem mais um. Porque tinha um go-cha atirando do L, tá? Aquela posição lá que você tava no início. Eu tô pulado, pai. Eu tô pulado na escada. O quê? Tá na nossa casa da esquerda, amigo. Que bug de pixel que é, gente? Cuidado naquela posição, velho. Matem mais um, matem mais um. A mina só entrou e acabou com a vida deles, mano. Eu tô pulado, pai. Eu tô pulado na escada. Aqui é... Tá na nossa casa da esquerda, amigo, gente. Nossa, não dá, não. Puxou dos dois lados, em cima e embaixo. Não, foi sanduíche. Liga, me liga. Na teoria, eu morri, né? Deixa eu jogar aqui minhas coisas fora aqui. Ah, velho. Não é possível não, mano. Tem nem o que falar. GG, invasão e boa. Qual que é o de dropar aqui, velho? Descarta a item. Deixa eu ver se tem um comando aqui. Aí, tá bom. Limpar logo pra não dizer que eu tô ficando com item. Deixa eu ir pra garagem. Perdemos, GB. Perdemos, perdemos. Felizmente. É isso, galera. Não adianta chorar pelo leite derramado. Só acho que os moleques estavam muito mal posicionados nessa invasão e jogaram mal, tá lendo? De resto... É isso. Fé. Virar a página e boa. Gala Seca mandou cinco reais. Viga e tal ruim. Que ele chama dez polícias diferentes para fazer. Ação. Ai, cacete. Viga e tal ruim. Viga e tal ruim. Viga e tal ruim. Viga e tal ruim. Obrigado.